Música Queridos amigos e irmãos Companheiros que fazem a sala falando em espiritismo A todos que nos ouvem através da rede Amigo Espírita Que transmite através da Rádio Espírita Um boa noite Um forte abraço E que Deus nos ilumine Abrindo as nossas mentes para o entendimento melhor A respeito desta grande revelação trazida pelos Espíritos Carlos Alberto Expondo Sobre o tema Jesus A luz do mundo E é assim que rogamos a ti Senhor Para que os teus espíritos amigos acessorem o nosso irmão E que ele seja iluminado Seja instrumento A trazer para nós outros Os ensinamentos necessários para as nossas reflexões E é assim Que pedimos ao companheiro que levante a mão Para assumir A partir deste instante A sala Trazendo-nos As suas reflexões Muita paz Muito amor Muita luz Que Deus nos abençoe Queridos amigos Bondosos irmãos Jesus nos abençoe Que possamos contar com os nossos amigos espirituais Para que a nossa atividade de hoje possa ser produtiva Em todos os níveis Que possamos angariar os recursos Que necessitamos Para o nosso fortalecimento Para o enriquecimento Do nosso campo íntimo Mas também pedindo aos benfeitores espirituais Que nos ajudem No que remonta as nossas mazelas As nossas dificuldades físicas e morais Para nós Novamente é um motivo de muita alegria Estarmos de volta Nessa sala abençoada Nesse contato Com corações Tão amigos Fraternos Que possamos Juntos Construirmos Um pensamento Que possa Em conexão com aqueles que nos tutelam Lucificar A nossa jornada O nosso trabalho de hoje Ele é Desafiador Para o nosso coração E face às nossas limitações Pois vamos Procurar Abrir a reflexão em torno Da passagem do evangelho Que está inserida em João No capítulo oitavo No versículo doze ao vigésimo Antes de mais nada Eu gostaria de agradecer ao Juarez Pelo carinho Pelo carinho Pela Por ter nos auxiliado Na última semana Que nós não pudemos Estar com vocês Em face a Compromissos Que assumimos No movimento espírita de Belo Horizonte Então Inicialmente Eu gostaria de contar Com a paciência de vocês Porque nós vamos ler o evangelho Vamos ler do versículo doze A O versículo vigésimo Então Jesus Falou-lhes de novo Dizendo Eu sou a luz do mundo Quem me segue De modo algum Andará nas trevas Mas terá A luz da vida Disseram-lhe pois Os fariseus Tu dás testemunho De ti mesmo Teu testemunho Não é verdadeiro Respondeu Jesus E disse-lhes Embora eu dê Testemunho De mim mesmo Meu testemunho É verdadeiro Porque sei De onde vim E para onde eu vou Mas vós não sabeis De onde venho Nem para onde vou Vós escolheis Segundo a carne Eu não escolho Ninguém E se escolho Minha escolha É verdadeira Porque não sou só Mas eu E quem me enviou E na vossa lei Foi escrito Que o testemunho De dois homens É a verdade Eu sou o testemunho De mim mesmo E o pai Que me enviou Testifica A meu respeito Eles lhe perguntaram Onde está o teu pai? Respondeu Jesus Não vedes Nem a mim Nem a meu pai? Se me visseis Também verias Meu pai Proferiu Essas palavras Na câmara Do tesouro E no tempo E ninguém O prendeu Porque ainda Não chegaram A sua hora Nós fizemos A leitura Desses oito Versículos Para Apenas Com o objetivo De contextualizar A passagem Para que possamos Nos fixar Na Exatamente No versículo 12 Eu sou A luz do mundo Quem me segue De modo algum Andará nas trevas Mas terá A luz da vida Aqui Queridos companheiros Boa noite Para todos Que estão chegando Agora Obrigado pelo apoio Pelas frases Pelas vibrações Que estão sendo colocadas No chat Nesse momento Que é o Exatamente o capítulo Oitavo de João Nós vamos encontrar Jesus Conforme a narrativa De João Apresentando-se Sete condições Essa é a primeira Eu sou a luz Do mundo Ele também Se autoproclamou O pão da vida Ou pão vivo Conforme a narrativa De João No capítulo 6 Versículo 35 Já no capítulo 10 No versículo 7 Ele se intitula Eu sou a porta Das ovelhas No décimo capítulo Agora no versículo 11 Ele diz que ele Eu sou O bom pastor No 11 Ele fala Eu sou a ressurreição Da vida No décimo quarto Ele fala Eu sou o caminho Da verdade Da vida E por fim No capítulo 15 Ele se intitula Eu sou a vinha Verdadeira Então aqui Nós citamos Os versículos Para atender Aqueles que gostam De anotar E pesquisar Mas ele se apresenta Como o pão Da vida A luz Do mundo A porta Das ovelhas O bom pastor A ressurreição O caminho E também A vinha Verdadeira O nosso objeto De reflexão É a luz Do mundo É importante Observarmos Que o antigo testamento É rico De passagens Em que é citado A questão da luz Por exemplo Nós vamos encontrar Nos salmos No capítulo 27 Definindo que Yavé É a minha luz Isaías Define para nós Que no caso Yavé É o Messias Que vai vir Trazer luz Para os gentios Então quando Jesus se Confirma Que ele é a luz De alguma forma Para aqueles Estudiosos Ele está confirmando As predições As profecias Que Os judeus Anseavam Pela vinda Daquele que seria A luz Que iria Indicar o caminho Soberano Para a libertação Definitiva Para o encontro Da Canaã Da terra Da terra prometida Para os patriarcas É muito interessante Nós refletimos Também Que quando ele Se intitula A luz Do mundo Ele também Apresenta-se Que Quem me segue De modo algum Andará nas trevas Mas terá A luz Da vida Então aqui Nós vamos percebendo Que ele Se apresentando Como A luz Ele Aborda para nós Um primeiro instante A luz Como A indicativa Do caminho Porque ele Se auto Proclama Mestre Eu sou Mestre Vós Dizeis Bens Porque Ele Se colocando Na condição De educador O educador Por excelência É aquele Que apresenta A luz Apresenta A luz Nas suas Ações E a luz Ela vem Exatamente Para Lucificar Para ampliar Para indicar Os caminhos Que aqueles Que necessitam Dela Possam Enveredando Por essas Indicativas Encontrar Exatamente Aquele ponto Importante Para a trajetória No processo Da educação A luz Que Chega Que consola Que indica Mas que Vai se tornando Exuberante A partir do sentimento Que vai despertando No aprendiz Quando ele vai tomando Vamos dizer assim O sabor Pela lição A partir do momento Em que ele Vai implementando Na intimidade Do coração As suas ações Em cada instante Do aprendizado Vale para nós Refletirmos também Se vocês estiverem De acordo Que A luz Ela Ela deve ser colocada De sorte A Vamos dizer assim A abrandar O anseio A atender As perquisições Ela vem Para auxiliar O viajor Que está precisando Do norteamento Que está precisando Do guia Que está precisando Da bússola Que está precisando De vamos dizer assim De entender Eminentemente Quais são as suas próprias necessidades A partir De uma porta Que vai se abrindo E que ele Vai vislumbrando Possibilidade De sair Das trevas Pessoais Então Nós Temos muito cuidado E muito carinho Para trabalhar Esse assunto E por isso Que nós Pedimos a coordenação Que nos concedesse A oportunidade Para que a gente Possa Ir junto Construindo Essa reflexão Para que a gente Consiga Com o auxílio Da doutrina espírita Começar a sentir Jesus O mestre Senhor Como um grande Portal Que abre As possibilidades Para que nós Possamos Compreender O que vem a ser O Cristo A centelha divina A centelha divina Que está na intimidade De cada um de nós E que no caso dele A centelha Se torna exuberante Porque ela Encontra Na Vamos dizer assim Nas projeções Da individualidade As possibilidades E a realização Colocando No caso O espírito Naquela condição De unir O que ele deseja O que ele precisa E ao mesmo tempo No movimento Da fé Que coloca O aprendiz Com a mão na massa E com o desejo Real de realizar Saindo Da retórica Saindo do falar Saindo Daquelas condições Que nós ainda Maurejamos De ocupar Posições De estarmos Em determinadas Situações Muitas vezes Sem perceber Mas até em nome Do ideal Sacrosanto De evoluir Nós ainda Embrenhamos No mecanismo Da religiosidade Tradicional Da intelectualidade Que Que nos auxilia Em alguns pontos Mas quando Desacerbado Ela acaba Fechando Possibilidades De nos Intercambiarmos Verdadeiramente Com Deus Deixando Brotar Da nossa Intimidade A divindade Então Jesus Então Jesus Sempre quando Tratava com os Aprendizes Os discípulos Na época Ele antes De enveredar No púlpito Naquela condição De falar De cima Para baixo Ele se colocava Na posição Do educador Que se faz amigo Que se faz Pterno E com isso Vai se criando Um mecanismo De um intercâmbio Natural Sublimando As possibilidades E o aprendiz Por sua vez Nos colocamos Realmente Com sinceridade Diante do aprendizado Sem empáfia Sem crítica Sem Exigirmos Aspectos Que estão Ainda Longe Das nossas Possibilidades De assimilação São São expressões Que nós Encontramos No evangelho De uma forma Histórica E que vem Para nós Nesse momento Suscitar Um movimento Diferente Para nós Espíritas De Trabalharmos As lições De Jesus Em foro De imortalidade Num âmbito Que nos Fortaleça E que nos Dê a condição De salvaguardar Os nossos Interesses Eminentemente Espirituais E não Periféricos Eu tenho Conversado Tanto com Amigos No movimento Espírita Que nós Muitas vezes Gastamos Tanto tempo Nos planos Da organização No campo Da administração Nos implementos Que visam O atendimento Aos necessitados E nós E nós Acabamos Esquecendo Da essência Que nós Não podemos Abrir mão Que é o Conteúdo Que venha Nos libertar De verdade Que venha Vamos dizer assim Abrandar Abrandar os nossos Ímpetos Que venha Sublimar Esses nossos Sentimentos Que ainda Se prendem Muito nas emoções Da retaguarda Naqueles pontos Das nossas Personalidades Do nosso Do nosso passado A própria iluminação Que Jesus Envia os profetas Os discípulos São também Os seus profetas Como Nós Nesse momento Somos profetas A definir Que nós Também somos Luz do mundo Mas ainda Caminhamos Dentro de um plano De uma luz Que está lá fora Por isso Que nós Bajulamos Tanto Por isso Que nós Nos interessamos Muito Com A caminhada Do outro Seja no plano Da positividade Como Nas próprias Inferioridades A gente Fica Caminhando Como Aquelas Moscas Que vão Atrás Do aquecimento Da luz Das expressões Vibratórias Da luz E na realidade A gente Deixa de perceber Que o grande Movimento É projetar Essa luz A partir De nós Mesmos Então Quando Jesus Fala Para nós Que Nós Também Somos A luz Do mundo E agora Nos referimos Ao capítulo 5 Do evangelho De Mateus Ele fala Que nós Somos O sal Da terra E que nós Somos A luz Do mundo E que Não se pode Esconder Essa luz Não pode Se esconder Uma cidade Essa luz Ela precisa De ser Refletida Ela precisa De ser Mostrada E aí A gente Observa Como que nós Nos equivocamos Dentro Desses preceitos Porque a gente Quer mostrar A luz Nós queremos Mostrar Virtudes Nós queremos Mostrar A habilidade E na realidade O movimento É outro O movimento É de Nos internalizarmos A partir Da qualificação Das nossas Atitudes Porque humildemente De uma forma Simples Mas de uma forma Autêntica De uma forma Vamos dizer assim Conectada com os nossos Ideais Automaticamente A luz Se expressa E nós não precisamos De preocupar Em mostrá-la Como nós temos Visto Nos nossos Meios Inclusive Acadêmicos Religiosos Na ciência Oficial Enfim Aonde a vaidade Campeando Nós ficamos Felizes É quando subimos No púlpito É quando Estamos com o microfone É quando nós estamos Vendendo a própria imagem É quando As pessoas Reconhecem O que Nós conseguimos Realizar E na realidade Ficamos Como as músicas Movimentando Lá fora Na periferia Do conteúdo Que efetivamente Poderia nos libertar Essa luz Do Senhor É a luz Mestra É a luz Referencial A nossa luz Ainda É diminuta Vós Sois A luz do mundo Ele como a luz Do mundo Da vida A nossa luz Ainda É uma luz Ainda Que eu costumo De uma forma carinhosa Brincar Dizendo Meio luz Confusco Ela vai Ela vem Ela oscila Dá pique de luz Tem momentos Que a gente esquece De colocar azeite Nessa luz Em face Das nossas alterações Emocionais Da nossa Capacidade De atender A César E a nossa Indiferença Quanto a atender Ao principado Do espírito O reino dos céus Aqueles Aqueles Aquelas injunções Que nos Que nos colocam Diante da realidade Que nos Posiciona Diante dos fatos Para sermos Agentes do bem Como profetas Mas não como profetas Vamos dizer assim Momentâneos Porque o nosso desafio É de nos tornarmos Profetas Sempre Porque o profeta É aquele Que vive Efetivamente O que ele recebe Do seu senhor Vós Chamais mestre Senhor E dizeis bem Porque eu sou Essa conexão A gente não pode perder Tanto que Jesus Para nós Como afirmam Os benfeitores Espirituais É o É o mestre Não amado Ele é Ele é um senhor Desconhecido Por mais que Pronunciemos O nome dele Que divulguemos Que fazemos Prédicas Que muitas vezes Enveredamos Por uma encarnação Inteira É Projetando O nome Sacrosanto Dele Mas efetivamente Nós esquecemos Que ele tem dentro De nós Então queridos amigos A palavra do Cristo É insofismável Ele Ele apresenta Para nós Como a luz Do mundo Mas com essa condição De não procurarmos Apenas Na ortodoxia Das expressões Do comportamento Como os religiosos Ainda estamos Presos Nessas convenções Nós ainda Temos Nós criamos Dentro do mecanismo Da indiferença Ou da prepotência Um grande abismo Para Essa relação Entre O discípulo O aprendiz eterno Com o senhor O senhor De sempre Embora Não devemos Esquecer Que ele sempre Estará pronto Para nos atender Porque ele Expressa A misericórdia Divina O pensamento De Deus Por isso É que ele fala Para os religiosos De ontem Como fala De hoje Que ele vem Dar testemunho Do pai Porque o pai Sabe Da missão dele E nesse texto Por exemplo Que nós lemos Os religiosos De então Como nós Agora Ainda questionamos A autoridade Nós questionamos Se ele veio Mesmo do pai Essa pergunta Aqui Possivelmente Ela foi feita Por um religioso Que queria saber Onde estava O pai dele No caso O pai de Jesus José Que deveria Estar ali Para confirmar Se o filho Efetivamente Estava falando A verdade Dentro de um Mecanismo cultural E bem específico Da religião judaica Ou seja Aqueles que estavam Observando O discurso De Jesus Estavam presos Nas palavras Estavam Algemados Nas convenções Inclusive Do medo Da insegurança Que a verdade Quando se expressa Ela incomoda Profundamente Aqueles que Nós Como nós Não estamos Tão dispostos A sairmos Da poltrona Do menor esforço A verdade Incomoda E agora Me ocorre Embora Meu querido Juarez Não tenha Acompanhado O seu estudo Da semana passada Mas Relembrando Da passagem Que você trabalhou Do Lava Pés Nós precisamos Se você me permite Talvez Trazer algum ponto Que tenha sido Trabalhado por você Na semana passada Sobre essa condição Nossa De nos colocarmos Como servos Diante da vida Para que o Senhor Possa lavar Os nossos pés E nós aprendemos Com ele Para lavar Os pés Que no caso Representam Simbolicamente A base De todos os projetos Se a gente Não limpar Se a gente Não cuidar De sanear De purificar Os nossos ideais Bebendo da água Que sedenta Aquela água Que Jesus oferece Para a Samaritana No capítulo 4 De João A nossa A nossa Sede Da verdade Ela continuará Efetivamente Sendo atendida Nos planos Apenas da cultura Da informação A água Que Jesus Nos concede Aquela água Que purifica A base Para que a gente Possa entender Os recados Da vida As lições Que estão Batendo na nossa Porta Aquelas induções Que chegam Através das falas Daqueles que convivem Conosco Que são audaciosos Que muitas vezes São irreverentes São aqueles que caminham Conosco Que querem cobrar Que quer exigir Porque de alguma forma Eles estão nos dando Um toque Sobre as nossas necessidades De sermos alertados E ao invés De nós colhermos As lições Nós saímos De pedra De pedra na mão De espada em punho Para combater A outra personalidade Que está do lado de lá E na realidade Nós devemos Trabalhar Na limpeza Na purificação Simbolicamente Porque não é um ato Ritualístico Nós não estamos Em uma escola De uma iniciação Que a gente vai fazer isso Com um tempo Predeterminado Mas pelo contrário Dentro dos planos Esotéricos Dos planos místicos Que muitas religiões Trabalham Eles Esses conteúdos Milenares Vêm nos dizer Sobre como nós Devemos Trabalhar Em nível de eternidade Em foro De imortalidade Dentro dos planos Da individualidade Para não ficarmos No plano De uma análise Personalística Fria Irreverente Mas sim Na condição De humilde Servos Do Senhor Se vocês me permitem Ao falar Da palavra Servos Do Senhor Não tem como Não nos recordarmos De Maria Santíssima Quando visitada Pelo anjo Gabriel Ao ser Ao receber O anúncio Da sua missão Vem Se colocar Naquela condição De dizer Eis-me Eis-me aqui A serva Cumpra-se em mim Conforme a tua palavra A tua verdade Aí também nós podemos Nos recordar De Paulo De Tarso No caso Na época Ainda Saulo Quando Perseguindo os cristãos Especificamente Ananias Na entrada De Damasco Recebe a visita A visão Transcendente De Jesus Como nos Como narra o evangelista Lucas No livro Hábitos dos apóstolos Como nos Conta Emmanuel De uma forma Detalhada Através das mãos De Chico Nessa obra Luz Que completa 70 anos Esse ano Nos referimos A Paulo A Paulo E Estevam Quando No caso Saulo Ele Ele se colocando De joelhos Após a visão Ele pergunta Quem é o Senhor E o Senhor Lhe responde Eu sou Jesus Aquele que persegue-se O que queres de mim Aí Jesus Define para ele Que não Recalcitres Mais Contra o aguilhão E depois De um diálogo Soberano Que o nosso tempo Não nos permite Detalhar Saulo de Tarso Aquele O vaso Escolhido Mas ainda Naquela condição Irreverente Dentro dos planos Da ortodoxia Judaica Dentro de um Mecanismo De uma visão Turva Embora os ideais Sempre foram Sagrados Mas O orgulho Nos coloca Muitas vezes Numa condição De estar Diante de águas Límpidas Mas nós mesmos Trazemos as Sujidades E com isso Não percebemos O grande Mecanismo Que Efetivamente Está A nossa Frente E que a água Muitas vezes Representa Aquele Vamos dizer assim Aquele veículo Que venha A ser Um instrumento Para que compreendamos A necessidade De mergulharmos No rio Da transformação Pessoal Queridos irmãos O Paulo O Saulo Então define O que queres De mim O que queres Que eu faça Jesus define Para ele Que você Entre na cidade Porque lá Será mostrado Enfim E naquele momento Ele Humildemente Aceita o convite Aí Se vocês me permitem Eu devo Relembrar as palavras De Emmanuel Na introdução Da obra Citada Que Embora para muitos Paulo foi um Um religioso Muito contundente Enquanto outros O Saulo De Tarso Tenha sido Aquele que foi Que recebeu Uma graça Da visita De Jesus Emmanuel define Para nós A necessidade De aprendermos Com a história Do convertido De Damasco Que todos nós Temos Uma missão Todos nós Recebemos Um mandato Que vem do alto E que A maioria De nós Ao caminharmos Pelas estradas Da vida Nós optamos Pelas Pelas pedras Pelos espinhos De uma forma Deliberada Enquanto o Senhor Gostaria de nos Oferecer as flores Que nos Que possam Nos oferecer O aroma Para relembrarmos Da divindade E ele Na indiferença Como nós Recebe a visita Do Senhor Porque vivia Naquele instante Conflitos Atroces Dores Acervas Doenças Excrementos Abandonos Desilusões Traições Desencarnações Decepções Qual de nós Que estamos Livres Indenes De Perpassar As dificuldades Do caminho Então Quando no meio Da dificuldade O coração dele Macerado Fazem face A perda De Abigail A alma De sua alma E está diante De um mundo Novo Que o incomodava Profundamente Ele 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 de alguma Forma Pede Ao pai Na concepção Dele ainda Deus De Abraão De Isaac Jacó E o Senhor Responde Porque Jesus Não se apresenta Para ele Para agredi-lo Para dizer Para ele Que ele estava Errado Isso são pontos Que nós Precisamos De pensar A luz Se fez Porque O coração Gritava por ela E Jesus Se apresenta E ele Confirma De uma forma Graciosa Essa Essa visita Ou o merecimento Em face A missão Que o aguardava Então Emmanuel Diz que Precisamos De analisar A conversão A vida Do convertido De Damasco Como Um grande Exemplo Porque todos Nós Estamos Na nossa Própria Damasco Todos nós Estamos Saindo De Jerusalém Para Empreendermos Na estrada De Jópia No caminho De Damasco O nosso processo De aprendizado De transformação E que Deus Possa nos Abençoar Para que Tenhamos a condição De perceber Que Jesus Está Do nosso lado Como uma luz Soberana Embora Nós não Estejamos Convictos Que essa luz Está nos visitando Pela nossa fragilidade Pela nossa insuficiência Pela nossa Ineficiência De pararmos Para estudar a vida Para ler Para ler um livro Para Operacionalizar Disciplinas Nós não estamos dispostos A domar as nossas Más inclinações Embora Façamos E falamos E escrevamos Que o próximo Precisa de mudar Como espíritas De nos Irmanarmos Irmã Irmão Sol Nós precisamos De nos amarmos É um processo Que é demorado Porque amor Não basta eu dizer Eu te amo Amor Não basta apenas Olhar para o outro Com os olhos diferentes Amor É um projeto Que precisamos De implementar Com consciência No respeito No respeito Aqueles que caminham Conosco Então essa sala Que está Hoje Com tantos corações Presentes E para nós É um motivo De extrema alegria E por isso Agradecemos A rede Amigo Espírita Que concedeu Esse espaço Bendito Na sala Falando Espiritismo Porque eu sinto Que todos nós Estamos aqui Porque nós Precisamos uns dos outros Eu vejo aqui Agora uma imagem De como se nós Estivéssemos sentados A beira do lago De Genezaré De mãos dadas Distribuindo pães Sorrindo Cantarolando E Jesus dizendo Bem-aventurados Misericordiosos Ou seja Bem-aventurados Nós que estamos aqui Abraçando-nos Para trabalhar A misericórdia A misericórdia Nossa Para com o semelhante A misericórdia Nossa Para com Nós mesmos Porque nós Ainda Estamos Procurando O mestre Jesus O governador Espiritual do planeta Como nos apresenta Allan Kardec Mas como aquele senhor Que dividiu Antes dele E depois dele Nós ainda Procuramos Para que ele Aperte um botão Lá no plano espiritual E a nossa vida Seja revolucionada A gente procura ele Para ganhar na Mega Sena Eu de vez em quando Também procuro Sabe Mas eu Quando eu chego lá no caixa Me dá vontade de voltar Porque se ele Me conceder a vênia De ganhar Na Mega Da virada Eu estou Eu vou ter que me virar Muito Para sair das zonas Umbralinas Mais do que Eu já estou Então ele não pode Me conceder facilidade Ele não pode Muitas vezes Tirar a minha dor de cabeça Por mais que Efetivamente Ele o faça Porque ele é misericórdia Ele é bondade Ele é luz E ele sabe Que a luz maior Ela fertiliza O contato Com a luz do outro É importante Meus queridos amigos Porque nós aprendemos Aprendemos com Allan Kardec No Evangelho segundo o Espiritismo E no livro dos Espíritos Que sempre haverá A relação do superior Com o inferior Agora me recordo Que semana passada Estudávamos um texto Do livro Evolução em dois mundos Onde André Luiz Vem narrar Exatamente Como que se dá A interação Vibracional Das irradições áuricas Do espírito Reencarnante Com as células Do corpo físico E aí ele faz Um paralelo Com o mundo espiritual Com o contato Que nós vamos tendo Com aqueles Que nos amam Com Que por misericórdia Nos visitam Para Trazer esperança Para Vamos dizer assim Minimizar um pouco A saudade E por isso Que eu tenho Para mim Que se nós Nos referimos Assim Nesse momento Do estudo Quem sabe Nesse instante Nós não estaremos Ou não estaríamos Sendo visitados Pela mamãe Que partiu Pelo papai Que já foi Há tanto tempo Quem sabe Pelo marido Pelo filho Desencarnado Por aquele amigo Mas é Será que ele está Que ele está falando Que trata-se Apenas de seguir Ou então Uma luz física Não Luz física Não nos interessa De uma forma Vamos dizer assim É Com uma reflexão espiritual Nesse momento A luz física Por si só Ela já está consolidada No planeta As empresas Colocam a luz Por isso Que nós estamos Efetivamente Até nos comunicando Via o computador As energias O astro rei O sol Aquece A nossa alma Ele se abre Ele se apresenta Depois das trevas Da madrugada E se torna exuberante Isso é da lei Ele vai Ele vem Como nós estamos Indo Para aprender Lá no plano objetivo Da horizontal Do mundo E depois De semearmos Nós somos convidados A colher Não é verdade? E onde que nós vamos colher? No mundo físico? Não O mecanismo Do campo mental Funciona assim Em cinema No livro Pensamento e vida Você expande O campo mental A partir do núcleo Irradiador Do teu espírito Mas depois que você expande Automaticamente você tem que voltar Para dentro do núcleo Porque é dentro do núcleo Que você vai buscar a sustentação A alimentação E no momento em que você retorna Para o núcleo Automaticamente a expansão Que você projetou Na sua mente Ela tende A retornar junto com você Porque ela não tem sustentação ainda Então nós somos convidados A estabelecer sempre um caminho Em torno do centro Dos nossos interesses Objetivando As nossas conquistas Mas sempre O Senhor Há de nos Fazer voltar Para esse núcleo Para a gente poder Se alimentar Dos investimentos E quanto mais Nós estivermos Nesse fluxo E refluxo Como por exemplo Estudou Hermes Lá no Egito Antigo Automaticamente Nós vamos então Ampliando o gênero Das nossas ações Nós vamos qualificando Nós vamos Trabalhando De uma forma diferente E com isso A alimentação Por sua vez Se faz diferente E a luz Há de ser Diferente também E quando falamos Da luz diferente Nós também devemos Relembrar Quando Lucas Registra Esse conteúdo Da luz Quando ele define assim Através das palavras De Jesus Andai Enquanto Tendes Luz Para que a luz Que há em ti Não sejais Treva Olha que beleza Andai Enquanto Tendes Luz Então Durante o dia É o momento De você Projetar a luz Ande 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 Agora Lembre-se Que a noite É o momento É o movimento De você retornar Por que que nós temos O movimento Do sono físico O nosso atual Estágio evolucional Nós não Suportaríamos 24 horas De atendimento Espiritual De projeção Intelectual De vibrações Emocionais E por aí vai Nós não daremos conta É Por isso que nós temos O movimento Do repouso Porque quando O corpo físico Repousa Nós vamos Nos reabastecer Espiritualmente Energeticamente Energeticamente Os místicos Gostam de tratar Do assunto Quando se referem Por exemplo A realimentação Através das energias Citadas por eles Como a energia Do prana Isso não é a nossa Área de ação Mas temos Essas informações Que aqueles que forem Doutores da matéria Nos perdoem Se estivermos Equivocados Mas não só A alimentação Vamos dizer assim Energética Nós precisamos De morejar No campo espiritual Para sermos Fertilizados Para sermos Induzidos Para sermos Inspirados Por aqueles Que efetivamente São os tutores Da nossa caminhada Só que O nosso nível Evolutivo Não nos permite Relembrar disso Com clareza Porque Se fosse assim Nós Nos desviaríamos Da objetividade Do plano Objetivo Do plano Da nossa interação Com o mundo Dos homens Mas nós não podemos Então Ouvidar Da importância Do contato Com o mundo Espiritual É mais ou menos O que Moisés Colocou para nós Como a necessidade De guardar o sábado Que nós entendemos Como ir Na missa Como ir Ao centro espírita Para tomar o passe Ou irmos lá Para a gente ficar bem Com a espiritualidade Para criar um movimento De reflexão Aí a gente observa É como nós somos Pequenos Então assim Vou até abrir um parênteses Não deixem de ir à missa Por favor Não deixem de participar Do culto Que vocês São assíduos Como não deixem De ir Receber o passe Magnético No centro espírita Mas com o passar do tempo Nós vamos verificando Que esse movimento É um movimento Científico É um movimento É um movimento Em que nós estaremos Nos fertilizando Com a luz maior Para que a gente possa Efetivamente Ir ganhando qualidade E não ter Oscilações No campo Do trabalho Do dia a dia Então meus queridos amigos Luz da vida É a luz espiritual Não é? E essa luz espiritual Ela representa Então para nós Se eu posso assim dizer Um caminho início Do mestre Que é o mestre modelo Não é? Com a nossa movimentação Como aprendizes Nós não podemos abrir mão disso E quando nos intercambiamos Com o mestre senhor Nós vamos Nos alimentando Alimentando Pelas restas Que caem da mesa Do senhor Que na realidade É o amor pleno Que ele Nos oferece Mas Efetivamente Nos alimentando Com o prazer De estar Banqueteando Com ele Porque A felicidade De estar Nos Estarmos Junto com ele Alimentando com ele Aprendendo com ele Nós vamos Como que sendo Estimulados Aí a gente levanta Durante o dia Para enfrentar os leões Domar as feras Cuidar dos desafios E naquele momento De fragilidade De rebeldia Naquele instante De indiferença Naquele instante De invigilância Ou naquele momento Em que a dor Vergasta De alguma forma A gente acaba Como que Intuitivamente Acionando os mecanismos Da intimidade Do espírito Nos recordamos Daquele instante Que nós tivemos Com ele Como agora Nós estamos Com ele Vinde a mim Capítulo 11 Do Evangelho De Mateus Versículo 28 Vinde a mim Todos vós Que estáis Cansados E sobrecarregados Que eu vos Aliviarei Você respondeu aí Não foi? Mas depois Ele põe um ponto E vírgula E continua Mas tomai Sobre vós Meu julgo Quer dizer Ele chama A gente Para sair Da intimidade Mas depois Ele fala Para a gente Retornar Ao Núcleo Das responsabilidades Puxa vida O que você está Falando em casa Alberto Não é mais ou menos Assim André Luiz Fala da laçada Da espiral Evolutiva Então eu vou dar Apenas uma ideia Numa laçada Quando a gente Abre e fecha Um ciclo Nós temos O movimento De subir E temos O movimento De descer No movimento De subir É o momento Que nós estamos Procurando o senhor Nós estamos Lutando Para nos alimentarmos Na ceia Com ele Mas depois Que a gente Chega lá No ápice Da alimentação Filosófica Que nós estamos Bebendo da água Que ele nos dá Que sacia A sede Para sempre Ele fala Para a samaritana Que a samaritana Tinha que voltar E somos nós Aí você Tem que começar A descer É que você vai Fixar os caracteres Então eu posso Assim simbolizar Quando eu subo Eu estou indo Para o mundo espiritual Por exemplo A desencarnação É a subida Agora Quando Após O banquete Com o senhor No alto Depois eu tenho Que reencarnar Então eu tenho Que descer Por isso é que Jesus fala Que o filho do homem É aquele Que subiu aos céus E desceu dos céus E os homens Não compreenderam Essa luz Não sei se deu lá Juarez Esse assunto Não é fácil Para trabalhar Simbolismo não E nós estamos Querendo aqui Simplificar É verdade? Mas é para a gente Refletir Sobre a beleza Por exemplo De descer Para lavar Os pés dos discípulos Eu acho que eu cheguei lá Em você Não cheguei Juarez? Descer Para lavar O pé Dos discípulos Ou seja Quando a gente Desce para lavar Nós estamos Descendo para servir Nós estamos Descendo para Operar Nós estamos Efetivamente Colocando em prática O que foi realizado Pelo nosso senhor Não é isso? Quem que é o maior No reino dos céus? Quem serve? Ou quem é servido? É Eu agradeço A sua participação Até vou quebrar Um pouquinho Para dar uma risada Não assisti Que pena Mas se você Falou Isso Significa Passado E estão Me socorrendo Hoje Você concorda? Então assim Eu estou sendo Aousado aqui Na brincadeira Mas apenas Para quebrar Um pouquinho Porque o assunto Ele é filosófico Ele é desafiador Mas também Ele pode Se a gente Não experienciar Não trazer Para o cotidiano Ele pode ficar árido E aí o nosso Irmão Sol Muito obrigado Irmão Sol Pela participação Está dizendo Precisamos descer Do nosso orgulho Ah meu amigo Ah meu amigo É É Olha Nós temos Muito mais Obsessores Do que mentores Está falando O Dércio Aqui O Dércio Eu estou mudando A sua frase Mas só para contextualizar Mas você sabe Por que nós temos Mais obsessores O Dércio Vê se você Concorda comigo Você que estuda Tanto lá Na federação De Tocantins Por favor Mande um abraço Novamente Para a Leila Os amigos Lá e fale Que nós vamos Estar em Goiânia Para matar a saudade Não é isso? Mas eu posso dizer Que nós temos Que ter mais obsessores Mesmo Por que? A luz Ela Ela se manifesta E as trevas Se aproximam Agora O que tem Acontecido Conosco O que tem Acontecido Conosco A gente Acende Luz Teoricamente Porque luz Ela é Acionada Pelo mecanismo Da autoridade Por isso que No mundo espiritual Não tem jeitinho Brasileiro Aqui no Plano terreno Os espíritas Nós somos Todos espíritos De luz Não é assim Que eles falam Para a gente? Outro dia Uma companheira Falou comigo Depois de uma palestra Não Casabeta Mas você é Tão iluminado Eu falei Sim Sou mesmo Minha filha Graças a Deus Quem está aqui Me ilumina Porque Se depender Da minha luz Eu estou Lascado Então nós Espíritas Adoramos Posar Muitas vezes De iluminados Porque nós convivemos Com aqueles Que realmente Têm autoridade E diz Emmanuel Deixa eu ver Se eu me recordo Do livro Daqui a pouco Vem a memória Diz Emmanuel Que existe uma diferença Entre Ah já lembrei O livro chama Iluminação Que existe uma diferença Entre ter poder E ter autoridade Na terra Nós podemos Recebermos Poder O cargo Pode nos dar Poder Um exemplo Agora No mundo espiritual Nós não recebemos Poder No mundo espiritual Nós conquistamos A autoridade E agora O nosso tutor Nos faz lembrar Do livro Atos dos Apóstolos Se não estou Enganado No capítulo 3 Que trata Do Pentecostes Está dito assim É que o Senhor Que o Senhor Lhes conferiu Poder E na realidade A gente entende Isso de uma forma Capítulo 2 André Valeu Obrigado É isso mesmo Na realidade Não é o Senhor Lá do alto Que nos dá poder Ah Mas ele pode Ele tem autoridade Não tem? Tem Com certeza Mas na realidade O texto está dizendo Que quando O discípulo Se capacita Quando o discípulo Luta Quando o discípulo Trabalha O Senhor Nos concede A oportunidade De Desenvolvermos A autoridade pessoal Então Então Esse é o ponto Então Nós Quanto espíritas Abençoados Por essa Chave luz Que Allan Kardec Nos concede A gente se arvora Em alguns Períodos Aí Porque estudou Livro tal Que decorou Texto X Porque fez o ESDE Porque fez o curso Ali Em alguns lugares Do Brasil Se dão até Diplomas Com todo respeito Com todo respeito Mas diploma Ele deve ser apresentado Pela consciência Tranquila Pelo dever cumprido Então Isso É É É Efetivamente O que nós precisamos De analisar Então A gente Começa A ter oportunidade Aí as trevas Vão se Vão se apresentar Eu vou contar Para vocês Uma coisa Por favor Vocês entrem Presta por nós Mas a partir Do momento Que nós começamos A participar Desse espaço Bendito com vocês As nossas Reuniões mediúnicas Sem que o grupo Lá saiba Porque eu não faço Propaganda pessoal Sem que o grupo Lá saiba Para não ter indução Aos médicos Mas os espíritos Se manifestam O tempo todo Para Para contestar O que nós estamos Tentando fazer Ou seja Que história é essa Que vocês estão Pensando Que vocês são o que Falando de evangelho Falando de doutrina espírita Para pessoas Que estão em outros lugares Isso eu tenho Escutado Toda mão Aí o que vai acontecer E eles Eles agem Em tom ameaçadores Eles Eles chegam É com É com Contundência Não é Se nós Fomos parar Para reclamar Atemorizados Ou receosos Que pode nos acontecer Alguma coisa De grave Como as ameaças Nós não fazemos nada Então no âmbito menor Ou no âmbito Assim mais prático Eu costumo dizer Para aqueles Que estão chegando Na doutrina Não tenha dúvida Que você começou A participar Da reunião pública O dia que você vai ter Mais problema Na sua vida pessoal Vai ser no dia Da reunião pública Não tenha dúvida Porque é o dia Que você está Tentando Procurar uma luz Que está lá Num outro movimento Lá de fora Você procura Essa luz Que está Num âmbito Crístico Automaticamente Vamos dizer assim A sua centelha divina Começa A expressar-se E você começa A sentir o estímulo Para mudar A sua vida Aí você Começa a observar Que os valores Espirituais São muito mais Transcendentes Do que Você até então Tinha observado Porque você achava Que isso Era papo de religioso De padre De crente De evangélico Da vovó Que era lá Além de vó Ela era Meia irmã de caridade Por causa da devoção Dela ao catolicismo E na realidade Não é isso Não é? Quando você começa A movimentar a luz Você percebe Que há algo De substancial Agora Todos os impedimentos Para que você Não resplandeça Essa luz Vai acontecer Por quê? Porque as trevas Que nós Enveredamos Que nós Vamos dizer assim Até Nos tornamos Eficientes Dentro desse mecanismo Começam a se manifestar E aí Se você André Me permite Eu gostaria Até dizer o seguinte Que não são os espíritos Que vão ficar incomodados Não Que efetivamente O que começa a ficar incomodado É a própria persona Porque nós vivemos Vamos dizer assim Vamos dizer assim Vamos dizer assim Tupro movimento Da nossa individualidade O ser espiritual O filho de Deus Que quer ascender Não é mesmo? Com Vamos dizer assim O nosso eu inferior Que é A construção No tempo Das nossas Personas inferiores Que vão criando Dificuldade E obviamente Que nós mesmos Pela indiferença Pela dúvida Nós acabamos Que criando Clichês Clichês mentais Que efetivamente Atraem Aqueles espíritos Que não estão Muito dispostos A ver o progresso Chegar Porque o conúbio Do dia a dia Se faz Há quanto tempo? Não podemos Nem precisar Não é mesmo? Porque tem Entidades espirituais Que estão conosco Que não estão conosco Dessa vida Que não São espíritos Que talvez Eu não estou falando Dos inimigos Não Daqueles que nós Na gíria popular Pisamos no tomate Com eles Não estou falando Deles não Eu estou falando Daqueles que nos tem Na cota de amigos E que não estão Muito afim De permitir Que a gente Possa respirar Outros austos Caminhar Por outras sendas Então esse incômodo Ele efetivamente Vai se manifestar Para trazer Então impedimentos E qual que é O trabalho do aprendiz? Se curvar o impedimento Ou sobrepujá-los? Eu costumo dizer Que quando o indivíduo Se determina No bem Os impedimentos Vão se avolumar Porque é proporcional Puxa André Que volta Que eu dei Tudo para falar Dos obsessores Do décio Não é décio? Porque Falaram que você tem Mais obsessor Do que Do que Mentores Mas é natural Porque você E o seu mentor Meu amigo Forma uma corrente Abençoada E tem que vir Em serviço mesmo E a gente reclama Puxa vida Muita influência espiritual Está difícil A pressão Eu vou mudar Eu vou mudar Essa reunião Porque do jeito que está Não estou aguentando Aí a gente escuta Aquelas frases Ninguém merece Como se a gente fosse Coitadinhos A casa caiu O André Está brincando Contigo Pois é Ninguém merece Que história é essa De ninguém merece? Nós merecemos A oportunidade Do trabalho Sim Agora Quando eu digo Ninguém merece A vida está ruim O marido é problema O grupo mediúnico lá Só me dá dor de cabeça O centro espírita Está todo bagunçado Uma companheira Certa feita Falou Nós temos uma equipe De visitação fraterna Aqui na FEAC Visitando lares Hospitais Etc Aí uma companheira Disse assim Nossa casa aberta Eu fui num lar Mas a vibração lá Estava tão pesada Aí eu disse Eu pensei comigo mesmo Mas em que lugar Que não está pesado? Não é? E por que a equipe Foi lá? Não é? Agora Se você saiu de lá Alimentando Que o lar Estava com uma vibração pesada Significa que você Não entendeu O que Jesus disse Por exemplo Conforme a narrativa Do capítulo 10 De Mateus Na missão dos 12 Quando ele disse Quando entrades Numa casa Saudai-a E dizei A paz seja convosco Agora Se quem estiver lá Não quis receber a paz O que Jesus nos ensinou? Entre em sintonia com a paz Traga a paz de volta Porque você foi oferecer a paz Se a paz Não foi aceita Você não pode perder o equilíbrio Você não pode perder o senso da direção Então São pontos Que nós precisamos Se vocês me permitem De afirmar Precisamos de refletir Para entender O por que Jesus Vem falar Que ele e o pai São um só E que o testemunho dele É verdadeiro E que Deus confirma E ele sabe Por que Deus Que Deus realmente confirma É porque esse trabalho Da expressão da luz Nos coloca em conexão Com a luz maior Que demana do Criador Porque nós não podemos Ouvidar Não podemos esquecer Que João O médium Dentre os apóstolos Aquele que Que era considerado O discípulo amado No sentido de Estar numa condição De De uma sensibilidade Um tanto quanto mais apurada Para auxiliar Os demais companheiros Porque nos grupos Funciona assim Tem os mais intelectualizados Tem os mais voluntariosos Tem os mais sensíveis Porque nós vivemos Num mundo Sobre uma lei Chamada lei De cooperação Isso é uma frase De Emmanuel E graças a Deus Me recordo dela Está inserida Na introdução Do livro Paulo e Estevam Vocês observam Que eu estou citando Esse livro sempre Porque eu tenho Para mim A gente tem estudado Aqui Em Belo Horizonte Que O livro Paulo e Estevam É um verdadeiro Tratado De comportamento De indicativas De diretrizes Para as casas espíritas Então nós precisamos Estudar Paulo e Estevam Com mais afim Com mais Com mais detalhes Precisamos Precisamos De criar Laboratórios Com os trabalhadores Com os amigos Para refletirmos Naquele conteúdo Que foi vivenciado Lá atrás Porque a casa do caminho Porque a casa do caminho Que foi um núcleo De iniciação espiritual Inspirada Na casa do caminho Dos essênios Porque o caminho Os homens do caminho Era como eram tratados Os essênios Bem antes até de Jesus Então assim Dentro desse movimento Nós precisamos De refletir De que estarmos com Deus Eu e o Pai Somos um E aí nós iríamos citar Que o capítulo Aliás A primeira epístola Do evangelho de João No capítulo 1 João escreve assim Deus é luz Jesus Se autoproclama a luz do mundo Jesus o mestre Afirma que nós Somos a luz do mundo Então Deus é luz Eu sou a luz do mundo Aqueles que me seguem Não andarão em trevas Mas terão a luz da vida E vós Que somos nós Agora Porque ele falou lá Para o discípulo lá E continua falando Para os mesmos discípulos hoje Vós sois o sal da terra Precisamos de entender O sal aí Como o grande manancial A grande oportunidade De temperarmos a vida Com sabedoria E com ações eficientes Porque assim Nós iremos Aprender A expressar A nossa própria luz Com isso Estaremos todos No mesmo Diapasão de luz Não é? Porque na realidade A nossa mente é refletora Diz Emmanuel Então quando nós Projetamos a nossa própria luz Na realidade Eu não queria confundir Nem queria apertar demais Mas eu acho importante A gente refletir E vamos voltar a esse assunto Depois Na realidade Nós não somos criadores Nós aprendemos com Kardec Nós somos co-criadores Então na realidade Quando nós Expressamos Em pese A nossa luz Na realidade Nós estamos resplandecendo É a luz que vem de Deus Por isso É que Jesus É quem disse Eu não sou bom Bom É o Pai Que está no céu Eu não vim De mim mesmo Eu vim Em nome daquele Que me enviou Então quando nós Saímos para operar Lembremos de Jesus Aprendendo com Ele Orando com Ele E por Ele Para que Ele esteja conosco E assim Como videiras Né? Ou melhor Como varas Conectados na videira O Senhor da vinha Que é Deus Estará extremamente feliz Porque a produção Irá se multiplicar No tempo E no espaço Então Se vocês nos permite Nós gostaríamos De relembrar O próprio Evangelista João Nessa primeira epístola Porém no capítulo 3 Quando diz para nós Assim O que permanece Não erra O que permanece Na luz O que permanece Em Cristo Não erra E todo o que nasceu De Deus Não erra Então tudo que nós Produzimos Em nome do bem Não tem erro Tudo que nós fazemos Acreditando ser o melhor Meus amigos Não tem errada Por isso devemos ser humildes Para prestar atenção Se as conexões Nossas Estão sendo as melhores Mas no momento Em que tu projetar Tu fizer Você está fazendo Com as bênçãos De Deus Por mais que amanhã A gente possa Não se sentir Confortável Ou felizes Com essas ações Com isso Nós queremos dizer Que o sofrimento Que nós alimentamos A culpa Nesse sentido Ela é destituída De validade Porque Nós estamos fazendo O melhor E nos ensina Emmanuel Que quem faz O que pode Faz tudo Deus O Senhor do Universo A luz maior Que é resplandecida Por Jesus Não veio ao mundo Para condenar o mundo Veio Para salvar o mundo Não veio Para acabar Para condenar O pecador Veio Para destruir O pecado É diferente E você Só pulveriza A treva Oferecendo Para ela Luz Que há De resplandecer De uma forma Geométrica De uma forma Sensível Na hora certa No tempo De Deus Então Meus queridos amigos Eu gostaria De que Com muito carinho Com muita alegria É Nós Pudéssemos Refletir Com Emmanuel Que traz Uma página Abençoada No livro Ceifa de Luz E que nós Efetivamente Pedimos a venda Então De concluirmos As nossas singelas Observações Com carinho Com a devoção De todos Com a paciência Mas rogando Em prece A luz Que possa nos visitar E nos tirar Desse marasmo Nos livrar Das provocações Nos colocar Naquela condição De aprendizes Porque quem Usa a espada A espada Há de nos visitar Quem fere A lei Conscientemente Há de responder Com a lei Na hora Em que A vida Assim Designar Se vós Estiverdes Em mim E as minhas Palavras Estiverem Em vós Pedireis Tudo o que Quiserdes E Vos será Feito João Capítulo 15 Versículo 7 Afirma O evangelizador Do Brasil Emmanuel Senhor No limiar Da prece Rogamos-te Mais luz Por acréscimo De misericórdia Clareia-nos O entendimento Afim de que Conheçamos Em suas Consequências Os caminhos Já trilhados Por nós Entretanto Fazem-nos Essa concessão Mais particularmente Para descobrirmos Sem enganos De as estradas Mais retas Que nos conduzam A integração Com os teus Propósitos Alteia-nos O pensamento Não somente Para identificarmos A essência De nossos Próprios Desejos Mas Sobretudo Para que Aprendamos A saber Quais os planos Que traçastes A nosso Respeito Ilumina-nos A memória Não só De modo A recordarmos Com segurança As lições De ontem E sim Mais especialmente Afim de que Que nos Detenhamos No dia De hoje Aproveitando-lhe As bênçãos Em trabalho E renovação Auxilia-nos A reconhecer As nossas Disponibilidades Todavia Concede-nos Semelhante Amparo Afim de que Saibamos Realizar com ele O melhor Ao nosso alcance Inspira-nos Ensinando-nos A valorizar Os amigos Que nos enviaste No entanto Mais notadamente Ajuda-nos A aceitá-los Como são Sem exigir Espetáculos De grandeza Ou imposto De reconhecimento Ampenha-nos A visão Para que vejamos Em nossos Entes Queridos Não apenas Pessoas Capazes De auxiliar-nos Fornecendo-nos Apoio E companhia Mas Acima de tudo Na condição De criaturas Que nos confiastes Ao amor Para que venhamos A encaminhá-los Na direção Do bem Ensina-nos A encontrar A paz Na luta Construtiva O repouso No trabalho Edificante O socorro Na dificuldade E o bem Nos supostos Mares Da vida Senhor Abençoa-nos E estende-nos As mãos Compassivas Em tua Infinita Bondade Para que Te possamos Perceber Em espírito Na realidade Das nossas Tarefas E experiências De cada dia Hoje E sempre Assim seja Assim seja Emmanuel Assim seja Benfeitores Que nos amam E por isso Nos abençoa Assim seja A todos vocês Amigos Amigos Da sala Falando o Espiritismo Na rede Amigo Assim seja A todos Vós Que nos Escutastes Com paciência E vibrações Assim seja A todos Aqueles Que ainda Lutam Por obstar A nossa Caminhada Assim seja Jesus Assim seja Maria Santíssima Assim seja Assim seja Rede Amigo Amigo Espírita Uma ferramenta De união Interação E divulgação Do movimento Espírita Acesse www.amigoespirita.ning.com E confira Nosso acervo Disponível Rede Amigo Espírita Divulgando Instruindo E unificando Lo Amigo Ao 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 Amigo Embal